o sol solvando seja bem-vindo a mais um vídeo já me deixa um like aí se inscreve no canal nós estamos rumo a 300 inscritos você que tá vendo o vídeo se inscreve no canal e é nóis galera lembrou a lenda que eu fui de noite eu vou nela agora de dia isso mesmo só para mostrar para vocês a noite eu vou ter que ir lá nela de novo que eu vou dar outra de noite obrigado só que eu não sei eu acho que eu vim mais tarde onde eu fui cedo lá por umas meia-noite 2 11 horas aí vai beleza galera bora lá vou lá vou dar um corte aqui só para virar a câmera beleza galera eu já vou entrar lá não vou gravar eu entrando lá não beleza falou aqui galera ó tô aqui na lenda já uma lenda que eu tô aqui na casa mas não sei se tem gente morrendo na casa então por isso que eu tô aqui na lenda que aconteceu aqui ó meio do caramba o banco da filha da mãe quebrou aí aqui só outra agora com mala o voto nunca pego ó e o quebrou aqui do lado quebrou o voto quebrou aqui o voto de filho da mãe quebrou aqui ó tudo jogado Esquece Acho que eu vou colar Lá do outro lado Aqui é o do outro lado Acho que tem gente morando aqui Nossa, escuta Ó a mangueira lá Tem gente com a mangueira Já deu ruim Deu ruim Também não cura Vamos ver Tem gente morando Nossa senhora Tem até galinha Tem até galinha, peraí Tirar O negócio Ouvir Trampinha do céu Escuta O negócio Pririca A gente vai pegar A gente vai pegar O negócio O negócio A gente vai pegar A gente vai pegar A gente vai pegar Pera aí Vou ter que voltar por aqui, ó Ah, a bike eu vou deixar aí que se for Mas eu não vou buscar ela Bora fazer E aí, galera, vamos ver se tem gente morre Nossa, entrei no lugar que o gente morre Parecia que tava tudo abandonado Não tinha nada na frente Eita porra, um gato lá na frente Olha lá Um gato Meu Deus Bora, gente Tem gente Tem gente Nossa, não tinha visto lá o outro gato Vai me sair daqui Olha o gato Tá porra, o gatinho aqui é do meu lado É lindo o gato Que gato brabo, velho Nossa, coitadinho do gato Olha aqui, ó Oh, carma Carma Olha aqui o gato me mordendo Tropinha, gatinho brabo Ai, ai Ai, não morde não Olha aqui, galera Tô me mordendo Carma aí, rapaz Fica aí Fica aí Faz o gritar não, gato Fazer um carrinho Safalho Opa, saindo uma ruia ali Nossa, é que é uma máscara Nossa, é que Nossa, não tinha visto essas coisas Se tiver água, tem gente morando aqui Olha ali Shhh Não tem gente morando aqui Vamos dar ali Vamos ver que é o que foi aqui Ih Fala, galera Esse foi o vídeo Esse foi o vídeo Se você tem gostado Até a próxima Minha nova Eu fui